E aí galera, beleza? Narrador Lesado falando, e hoje eu vou fazer uma gameplay de Parasite. E vamos ver o que vai rolar nesse game. Bom, como eu não tenho muita afinidade com esse hero, acho que eu vou fazer uma build com Staff of Master. Eu não acho que compensa, eu acho que é muito melhor você fazer uma puzzle box, porém, como eu estou fazendo vários, como é que fala, vários games explicando sobre o novo rework da Staff of Master, eu vou fazer uma gameplay nesse estilo com esse hero também. Então, mas como eu estava falando, eu acho que compensa mais você fazer uma puzzle box do que uma Staff. Uma puzzle box com, se eu não me engano, é puzzle box com refresh, eu acho, com Restore Stone. Se eu não me engano, é assim que a galera de alto nível joga. Mas nesse game aqui eu vou fazer Staff e, muito provavelmente, eu vou fazer Codex também. Porque é o jeito que eu sei jogar com esse hero, eu sou bem nu, bem noob com ele. Os caras lá estão meio embaçados, velho. O nosso também está bom. Porém, não sei quem vai ganhar. Eles têm mais skills em área, então eles podem estar na vantagem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, se for pra perder, a gente perde, não tem problema, não. Um creme ao mesmo tempo. Pega mais sobre isso. Pestilência, é isso? Ah, Miss Click, puta merda. Porra, mas ele vai mid mesmo? Vamos ver, mid de pestilência contra, muito provavelmente, Moa ou Swift Blade. Mais fácil ser o Moa. É, ele vai ter trabalho, não vai ser fácil pra ele, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok. Beleza. Vou passar, vai ter um AFK no meu Steam. Vamos pausar, então, já que a galera... Ah, ele voltou. O cara burro da porra, ao invés de comprar um TP, mano. Um creme ao mesmo tempo. Não problema. Pega mais sobre isso. O cara pausa depois, tá ligado? Muito burro, mano. Vamos lá. Vamos lá. Você é meu. Tudo bem. Felizmente, eu não vou chegar a tempo aqui pra destacar. É, não deu. Não tem problema. Vamos, vamos! Sem problemas! Você é meu agora! Que graça! Solta a skill aqui, porra! Um clima ao mesmo tempo! Sem problemas! Sim, eu sei! Um clima ao mesmo tempo! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Ok, obrigado! Você é meu agora! Vamos, vamos, vamos! Olha eu vacilando, era pra eu ter comprado a taça, eu não comprei ainda! Você vai retirar sua cabeça! Pega nada não, a gente compra agora aqui, já compra a bota também, vem tudo de uma vez só no courier, tá tudo resolvido! Então, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vai, vai! Vamos! Vamos, vamos! Vamos... Vamos! Vamos! Devia tentar um gank lá, velho. Um creme ao mesmo tempo. Um morro. Nós somos meus agora. Illusion. Haste. Lá, 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 lá. One of your structures is under attack. No problemo. Let's go, let's go. Let's go. You are creepin' time. Alright. You're flying now. Take my strong hand. Olá. No te vayas a ningún lado, amigo. Let me rip that off your hands. Let's go, let's go. All right. Let's go, let's go. Let's go, let's go. No problemo. You're mine now. Diz noBoy. Uhum. 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 Um Creepin' time. E more over it. Beleza, velho. Um Creepin' in a time. É um Catman. Um Creepin' time. Você é meu! Vamos lá, vamos lá! Não tem problema, você vai encontrar agora! Invisibilidade! 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 A gente devia ter esperado A gente devia ter esperado Sem problemas, você é meu agora Me desculpa Nesse trabalho Quase deu merda ali pro Pestilência Ainda bem que eu consegui chegar ali Ah não, olha que vacilo mano, não consegui chegar aqui pra estacar, que merda, comprar mais um item da staff aqui. Ilusión. Vamos ver que creep que vai vir aqui, beleza. Apenas as suas mãos. Vamos lá, Lich Gusto. Apenas as suas mãos. Você não levou o problema. Você é meu agora. Não tem problema. Tudo bem. Eu tenho mais sobre isso. Tudo bem. Não tem problema. Vamos, vamos, vamos. Abre eles. Você é meu agora. O Helborn tem destruído uma torre de legião. É quando você quer um golpe de legião. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Uma criação ao mesmo tempo! Eu tenho mais sobre isso! Você vai morrer agora! Uma das suas estruturas está sob ataque! A regiônia tem destruído uma torre de Hellborn! Vamos, vamos, vamos! Tudo bem! Você vai me dar uma criação ao mesmo tempo! Eu tenho mais sobre isso! Não tem problema! Eu tenho mais sobre isso! Ai, eu tenho mais sobre isso! aqui tem alguma runa aqui, tem um refresh só não tem problema, você é meu agora demora demais deixaram o armadon free fire, nossa o armadon ta foda já velho não sei 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 O que é que você vai me ajudar? Tive suas restrições que estão sob ataque. O que é isso? A intenção não era da KS, não né? A intenção não era da KS, não né? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Você é meu agora! Pestilence tem portal? Ah, ele podia ter pulado, velho! Não, não é? Não, não é? Não, não é? Vamos lá, pessoal! Vamos lá! Tá? Você é tão tranquilo? Fiquei seguro? Você é um dos seus escritores e atingem? Um dos seus escritores está sob atingir! Um descrito ao tempo! Nessa forma, a gente pode ter perdido! Um dos seus escritores... Um dos escritores... Ainda bem que... Não deu nada... Eu tenho mais sobre isso. Vamos lá, vamos lá! Não tem problema! Eu tenho mais sobre isso. Você é meu agora! Você quer coisas? Eu posso te dar coisas. Eu? Sim, claro. Foi ótimo. Ok, apenas um momento. Cuidado pessoal, não se empurra. Vou dar Staff pro Pestilence, fazer a Legacy passar o efeito pra ele. E... Que que eu ia falar? Ah não! Deixa eu tirar isso de sua mão. Você é meu. Vou aumentar o tempo. Eu tenho mais sobre isso. Ok. Deixa eu tirar isso de sua mão agora. Eu vou fazer mais towers. Porque eles têm mais uma lega. Ok, eu vou fazer mais towers. Ok, ok. Ok. Não tem mais entrada. Boa. Beleza, Legacy pronta Cadê? I think they have a ward. Ele não enfiou o ult logo no cara, será que ele tava no cooldown? Nem tava, vacilou. One creep at a time, you'll die now. Yeah. You have a staff now. Oh, thank you, dude. Let's go, let's go. I need more time. I need more time now. Just kill him. Okay. It's a PK, so... One creep at a time. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Tá procurando ela num lugar nada a ver ali. Procurando em item básico, tá ligado? Hmm... That's... That's what it does. That's why he's in the middle. Let's go, man. It just doesn't. Oh, man. Oh, man. Oh, man, oh, man, oh. Oh, man. Oh, man. Oh, man. O que é isso? Tenha mais sobre isso Um creep ao mesmo tempo Nossa, só creep ruim aqui Ok, vamos para o tempo Comprar minha Codex Ah, que isso? Comprar minha Codex Invisibilidade Eles podem mover de novo 7 segundos Comprar minha Codex Legendário E uma pena que a... Sapphire não conseguiu lutar na hora certa ali pra me salvar, velho Stun? Ah... Mano, um stun, velho Um maldito stun ele levava Faltou... A Basher da Skill dele O que é que quitou ali? A Armadon quitou, velho 50 anos Os caras estão vacilando Não, eu vou Vamos, vamos Let's go! No problemo! I'm more over it! One creep at a time! Alright! Give it all, please! One of your structures is under attack! The Legion have destroyed a Hellborn Tower! Let's go over them! I'm coming here, I've got DK juice! Go over them! Oh, go over them! Go over them! Fuck, fuck! Não vá a nenhum lado amigo. Andou! Os dois malucos puxando sozinhos, é foda. Os velhos têm destruído a L desses. Estava fora agora, Zephyr. Eles estão vindo pra você, cara. Eu acho que ela tá ganhando. Dois danos Eu nem sabia! Oh, que diabos, cara! Galera, nós vamos perder isso se nós vamos... Eles têm um jogo tarde. Sim, eu sei! Vamos, vamos, vamos! Nossa, achei que eu tinha dominado o click errado. Vamos lá, vamos lá! Um... 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 F*** com o ultimamente, é só que estúpido. E vamos para o outro cara, ele provavelmente vai vir aqui. Ah, Maliky, Maliky! Ok, não, não, não. Isso é, não sobe o pau, cara velho! É aquilo Moa. Ele provavelmente vai vir aqui um pouco. Alguém vai vir aqui. Ok. Ok. É KON! Todos! Só que nós temos um bom visione agora, e... sim. E nós poderíamos levar eles ao fim. Gente, vamo lá! O que diabos? A década trama! I guess I'm getting. Sailak sick! Invisibilitiii I'm waiting for a rune guys You guys ready when I go I'm going in there I'm going for MOA Atake it! Double tap! Double tap! Stay down! You're mine We go, good use of it I can move again One critter attack I'm more over it No problemo Push buff, it's easier Fuck, you're low No problemo I'm all over it Alright One creep at a time Let's push buff, it's an easier push Okay No problemo Give it up to me What the hell you doing? One creep at a time Yeah, he's been retarded No problemo Go back Yeah, but we've got a 3 versus 5-4 now Let's go, let's go Well, that was retarded Why the fuck would you push him away? Oh, fuck Yeah, this team is pretty fucking retarded Why do we have a time? They are all carriers Let's go, let's go No problemo I will regen Is it regen? Okay, let me borrow it Oh, fuck It wasn't regen Oh, you said you need regen Let's go, let's go No problemo Regeneration All right Let's go Clear, don't be a fucking retard Fuck this This isn't leading anywhere No problemo It's back By the way Let's take the fight Wait, Slayer is not with us Go back Go back I say go back It's that far back Back Oh my god This fucking team I say go back I say go back Um treinador de trânsito. 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 Não tem problema. Você vai ficar agora. Nós precisamos de todos os caras para ir. Mas quando estamos lá, eles ficam fãs fãs. Então eu não sei o que realmente podemos fazer. A Witch Slayer. Oh, se você teleporta lá, ele poderia ter. Double Damage. Ok, vamos lá, vamos lá. Eu vou só 5 in. Vamos lá, vamos lá. F***, oi. Ataca! 2 1 2 2 2 3 2 2 Oh, no, I'm just staying in the background. Oh, sorry, man, I'm too late. Take the barracks, man, what the fuck? Stop gripping, man. Yeah. Wait, go for mid now, because he's not mid. Sapphire, come on, you fucker, go mid. No problemo. Let me restore your hands. Oh, Sapphire, he's crazy. Back to the Witslayer. Oh, no, no. You're so sorry, man. Oh, no. Oh, no, 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 no. Oh, no, no. Oh meu, o que tem de bom aqui? Wait! Oh meu Deus, eu disse WAIT, não vai! Não vai sem Pestilence e mim, galera! WTF? WTF? Shut up! You shut the fuck up, you're the worst. Shut up! Learn English, please, before you beg to me. I can't really defend it, there's nothing we can do, really. I can't survive. 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 Alright! One creep at a time! The hell you destroyed the legend! Alright! Hey, you! Oh my god, go for him, man! What the fuck? Alright! Let's go, let's go! You're mine! Hang more over it! Alright! Hang more over it! Alright! Hang more over it! Hang mais over it! Hang on! That's all over it! However, keep your reigns advancement! Hold�! Hang on! Eu não quero dizer nada, eu não quero ouvir você, ele tem uma voz. Apenas ir para trás, Fleet. Apenas ir para trás, Fleet. Os flint não vão me ajudar aqui. Mano, esse Congor sem Ward está arriscado. O Congor foi derrubado. Boa. Cara, o que eu faço? Não comecei até eu chegar lá. Por que você perderia uma ultima nessa? Apenas ir para trás. F***, eu vou. Clame, clame ela. NICE, apenas pressione agora. Tem esse cara. É bom dizer que a gente rep exhibit Let's go, let's go One creep at a time Let's go, let's go Let's just eurem Nice Sorry you terribly Nonono, nãoo não!! That's oerer vanite ury você Você é meu! O Hellborn tinha destruído uma torre de legião! O Hellborn tinha destruído uma torre de legião! Uma legião de legião foi destruída! Não! Não! Boa trabalho! O Hellborn! 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 O Hellborn!